Antes de ouvir o que o professor Wallace conta, o que ele ensina, a gente se sente muito esquisita, porque as pessoas ao redor dizem assim, ai, tu está sempre inventando coisa, tu não te acha, ai, para quieta um pouco. Só que essas pessoas estão naquela zona de conforto e não querem saber de gente que está mudando. Só que a gente quer, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, mas a gente não é entendida. E a gente começa a se sentir meio assim, meio a dar um, porque essa coisa toda de fora abafa a gente. O meu salto quântico não é um salto quântico, são vários saltitos, porque a cada dia, hoje, quando eu acordo, eu digo assim, hoje eu vou dar um saltinho. Então, sabe assim, é uma bagagem de informações, de autoconhecimento, e é aquilo que todos os grandes mentores dizem, a nossa evolução é o nosso propósito maior. e a gente se conhecendo, a gente descobre tudo aquilo que a gente tem para fazer. A dica que eu dou para quem quer encontrar alguma coisa, preencher o tal do vazio da alma, é exatamente se encontrar com a sua alma, buscar o conhecimento, estudar, gente, estudar muito, se encontrar com mestres, como o professor Wallace Lima, porque eles têm muita coisa para nos ensinar. E assim a gente começa a focar nas soluções, e não nas dificuldades. e a vida se torna muito melhor.